Agora vamos ter os girassóis Do fim do ano E o calor vem desumano Tudo irá se expandir Crescer com as águas Que são amores nos corações E um santeiro, milagreiro Preveador de terceiros E diz que a vida é feita de ilusão De um santeiro, milagreiro Preveador de terceiros E diz que a vida é feita de ilusão Aquela que um dia o fez sonhar se foi com o outro Do dia em que os dois se casariam por amor Ele aluou Hoje o seu pesar Cintila nos varais Usou as sete vidas E não foi feliz jamais Toda imensidão Passou pela vida E foi cair na solidão Mais um santo pra escupir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhe Mais um santo pra escupir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhe Suas ervas espalhe Suas ervas espalhe Agora vamos ter os girassóis Do fim do ano E o calor vem ressonando Tudo irá se expandir Crescer com as águas Que são amores nos corações E um santeiro Milagreiro Preveador de terceiros E diz que a vida é feita de ilusão E diz que a vida é feita de ilusão Aquela que um dia Toda imensidão Toda imensidão Passou pela vida E foi cair na solidão Mais um santo pra escupir Mais um santo pra escupir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhe Mais um santo pra escupir É o que lhe vale Mais um santo pra escupir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhe Suas ervas espalhe